Em Goiás, 30 mil veículos apreendidos em processos criminais lotam pátios de delegacias e depósitos públicos. No primeiro DP, em Aparecida, por falta de espaço, foi preciso colocar carros na rua ao lado e até na praça. Na delegacia de furtos e roubos de veículos, tem pilhas de carros, um em cima de outros, porque os dois pátios estão lotados. O delegado diz que são tomados cuidados para que não virem local de reprodução do mosquito da dengue. É feito uma roçagem constante para evitar e também feito uso de alguns produtos para evitar o acúmulo de água nos veículos e trazer essas doenças não só para os policiais, mas para a população de uma forma geral. Alguns veículos estão aqui no pátio há mais de 10 anos. Perde-se o valor, porque passa-se 10, 12, 15 anos no tempo, na chuva e ferruja tudo, não tem mais valor. Para tentar resolver o problema, foi feito um acordo chamado Termo de Cooperação Técnica, entre a Secretaria de Segurança Pública, o Poder Judiciário e o Ministério Público, para que os veículos apreendidos possam ir mais rapidamente a leilão ou serem vendidos como sucata. Esse Instituto da Alienação Antecipada já está consagrado no Código de Processo Penal e legislação esparça. O que esse termo de cooperação estabelece são as diretrizes e a operacionalidade deste Instituto. Ele vai abranger as situações em que a guarda for difícil, quando for difícil você manter a custódia de determinado bem, bem como nos casos em que esses bens estiverem sujeitos à deterioração. A gente sabe aí que não é apenas uma questão jurídica, não é uma questão apenas de segurança pública, mas é uma questão também de saúde pública. Isso será feito de uma forma assim, bem gradativa, para que nós possamos esvaziar não só os depósitos públicos que estão abarrotados, como as próprias delegacias de polícia e também os postos da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo o Poder Judiciário, o dinheiro arrecadado nas alienações, ou seja, nas vendas dos veículos, é depositado numa conta judicial até o fim do processo. Como resultado do acordo, o delegado de furtos e roubos já prepara um leilão. Eu já estou separando em torno de 400 veículos, cuja relação será encaminhada ao Poder Judiciário para que seja dada a devida destinação. São veículos sucatas e que não poderão ser aproveitados e que posteriormente o Poder Judiciário derá a devida destinação.